Bom, ontem, sábado, eu ia à caminhada lésbica, faltei por conta de uma emergência, segunda vez que isso acontece, uma vez no dia da caminhada, estava no pronto-socorro com a minha mãe. Eu não sou lésbica, mas e se eu fosse? E se o meu coração disparasse por uma mulher e não por um homem? Se eu tivesse vontade de beijar uma mulher, que diferença isso faria no que eu sou, no meu trabalho, no meu relacionamento com todos os homens e todas as mulheres do mundo? Quer dizer, eu me apaixono por homens e nem por isso eu sou uma predadora, como às vezes as pessoas entendem que são aqueles que têm orientação homossexual, orientação e não opção, porque não é uma escolha. Eu nunca escolhi por quem que eu ia me apaixonar, eu descobri que eu estava apaixonada. E agora eu estou indo lá para a Parada Gay, que é uma festa, claro que é, é quase um carnaval, milhões de pessoas vêm aqui para se divertir, mas é ainda um manifesto, porque ali, naqueles milhões de pessoas, são todas muito diferentes entre si, muito diferentes ali na sigla LGBTT e diferentes em como elas são, no que elas fazem na vida. Então ali tem advogados, professores, engenheiros e tem cabeleireiros que a gente aceita, né? Quer dizer, desde que eu sou homossexual, trabalhe num salão de beleza, tudo bem. Isso é uma barbaridade. E entre os héteros, também as pessoas são muito diferentes entre si, tem os românticos e tem os pegadores. Então, não é um segmento da sociedade que é desse jeito ou daquele, são pessoas. Então, mesmo tão diferentes, são iguais, somos todos iguais. Temos, em sociedade, os mesmos deveres. Eles não têm deveres diferentes. Temos, portanto, os mesmos direitos de cidadania. Então, não estou aqui fazendo propaganda de opção sexual, como disse a Dilma, mas querendo pensar sobre isso com quem não aceita de jeito nenhum. Então, você pode desaprovar, você pode achar que é errado, que não foi assim que a natureza planejou, que não é assim que é pra ser, que os casais devem ser formados de tal maneira que possam ter filhos um com o outro. Você pode pensar assim, claro que pode, mas você não pode negar o seu respeito. A gente não pode negar a todas essas pessoas os seus direitos de serem cidadãos, de serem como elas são, diferentes de nós, diferentes entre si, umas das outras. Então, eu vou pra parada, porque é um manifesto e é farra também. E é uma festa, claro que sim. Então, você que está indo para a parada, esperou por ela pra se divertir, divirta-se. Mas tem um pouquinho de juízo, pelo menos naquela hora crucial, em que você precisa garantir a sua saúde, a sua vida, nos dias depois da farra. A gente se vê lá!